O ano já começou, e se nas suas resoluções de ano novo, tá, ter um filho, então que tal começar a ver como é que você pode transformar aquele cantinho da bagunça num quartinho de bebê? O quarto do bebê acaba sendo o menor cômodo da casa, por isso a gente precisa pensar nele de forma bem funcional. O que a gente realmente precisa colocar nesse espaço? Que seria o berço, o trocador, que pode também servir de cômoda, e se a gente ainda tiver espaço, aí pensar num armário que sirva pra colocar outras coisas além da roupinha, colocar uma poltrona de amamentação, tudo conforme a gente for conseguindo criar dentro da área do cômodo. Quando a gente pensa no mobiliário que vai entrar no quarto de bebê, existem duas questões que são muito importantes de se levar em conta. A primeira é a questão da segurança, tanto pra quando a criança ainda é pequena, como quando vai crescendo, a gente já tem que pensar em algumas coisas, e na questão da higiene, principalmente na questão de não causar nenhuma energia na criança. Então, por exemplo, se a gente vai colocar algum tecido, esse tecido tem que ser sintético e ele tem que ser facilmente lavável. Além disso, a questão dos móveis, existem sempre normas que têm que ser seguidas pelo imetro, então você sempre tem que comprar um móvel que respeite essas normas, pra saber que teu filho tá seguro lá. Além da questão da segurança, da gente querer comprar um móvel que foi pensado pro bebê, existe também uma questão de custo-benefício. A maior parte dos berços hoje em dia consegue ter uma transformação, na medida que a criança cresce, você vai transformando o berço pra acompanhar esse crescimento da criança. Então, algumas versões vão ter o berço, que é o recém-nascido, que pode, inclusive, ficar no quarto junto com os pais, aí depois ele vai virar um berço de tamanho normal, e depois ainda virar uma minicama, e a criança vai poder usar até aproximadamente 5 anos de idade. Pensando na funcionalidade que a gente precisa trazer pra esses quartos, existem alguns móveis que podem ter mais de uma função no mesmo móvel, que é o caso de você ter um berço junto com a cômoda. Se você tem um ambiente muito pequeno e você ainda assim precisa dessas duas funções dentro do quarto, é uma boa solução. Praticidade é tudo quando você pensa em cuidar de uma criança ao mesmo tempo que precisa ali atrás. Da fralda, da água, o creme, então ter tudo em mãos é super importante. Pendurar a coisa na parede fica sendo uma ótima opção, e também ter uma cômoda que dê o espaço realmente pra você ter o espaço trocador e colocar um apoio do lado. Iluminação é muito importante em todos os ambientes. E no quarto de bebê não é diferente. A gente precisa sempre pensar numa boa luz geral e nas luzes de detalhe que vão também fazer uma composição importante pra você poder ter uma luz que seja um pouco mais indireta pra acender na hora de trocar, de colocar a chupeta de noite, sem criar uma grande luz no quarto e acordar o bebê. Gostou das dicas? Então fica ligado que vai sair mais um vídeo sobre o assunto. E não esquece, se inscreve aqui no canal, e não esquece, se inscreve aqui no canal,